Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Na verdade a gente está bastante satisfeito com o desenvolver dos nossos trabalhos aqui na delegacia. Os últimos homicídios que aconteceram, eu posso dizer depois que eu estou à frente da delegacia. A gente não tem nenhum em aberto, todos foram solucionados e todos a gente conseguiu a efetivação da prisão dos autores. Então o saldo ele é bastante positivo. A gente ainda conseguiu remeter muitos outros inquéritos que estavam em aberto, alguns com autoria, outros sem autoria. Então hoje a delegacia, apesar da onda de homicídios do último ano, a gente vai começar esse ano com praticamente todos esses delitos solucionados. Nós temos ainda poucos crimes em aberto na delegacia com relação aos da minha época e os do período anterior. E a gente pretende nos próximos dias estar remetendo todos, começar o ano zerado, sem nenhum crime de gravidade para estar sendo solucionado. Música Música Música